Música Balões, faixas para comemorar um momento há muito aguardado. A colação de grau representa o fim da graduação e o início de uma carreira profissional. Música Escolhido como patrono dos formandos, Carlos Melles presenteou as turmas 2007-1 dos cursos de agronomia e zootecnia da Unifenas com o livro Monge Executivo. Uma lembrança que, segundo o secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais, os ensinará a ser um líder servidor. É um livro dos mais vendidos no mundo, que eu digo que serve para todos nós, dentre tantos outros, é essa diferenciação do servir por amor ao próximo e de ser líder pelo reconhecimento, não pela autoridade. ser líder naturalmente, espontaneamente. E isso só se acontece, só se consolida quando a pessoa se dispõe a servir o próximo. O objetivo de uma hora é a preservação e um desenvolvimento... Durante a solenidade, foram muitos os conselhos dirigidos aos formandos. Os pais comemoraram o momento com grandes expectativas. Que ele exerça a profissão dele, que ele seja digno e seja um caro honesto e trabalhador e um bom pai de família também. Parece-me que o mercado de trabalho é bem competitivo, mas ganha quem tem vontade de trabalhar, quem gostar da profissão. Os professores que acompanharam de perto a formação de cada aluno não têm dúvida quanto ao futuro dos novos agrônomos e zootecnistas. São alunos que têm um perfil de alguns para pesquisadores, que foram bolsistas de iniciação científica. Então, muitos vão para a empresa de pesquisa, eu acredito que sim. Alguns para empresas comerciais, mesmo para vendas. Eu tenho certeza que eles, com esse conhecimento dos bancos escolares, com a força da juventude e a beleza que eles têm pela profissão, eles vão vencer e vão contribuir muito para o benefício do homem e da humanidade. Para alguns graduandos, o diploma em suas mãos representa apenas a base de sua formação. Muitos estudos ainda os aguardam. A Unifenas me deu suporte, os professores muito bem preparados, passaram as informações necessárias para a gente poder estar atuando no campo de trabalho. Eu acho que a parte deles eles fizeram, acho que agora daqui para frente é a nossa parte, que a gente tem que cumprir. Eu já sou mestrando aqui na Unifenas, acabei de passar, e meu objetivo é seguir na área acadêmica de pesquisa, área científica mesmo. Agora é caminhar para o melhoramento profissional, estudo e trabalho. A dedicação ao estudo certamente foi e será compensada com o passar dos anos. Estamos aqui hoje celebrando e muito importante isso para a minha família também, porque a gente tem uma dificuldade para formar, mas hoje aqui nós estamos muito felizes. Valeu a pena, a profissão é maravilhosa, os pais pelo esforço, os professores que forjaram essa criançada, e cada um deles leva um pouco de cada um daqueles que ensinou, mas o que ensinou também aprendeu. Eu agradeço a Unifenas, primeiro por ser a grande universidade nossa aqui do sudoeste de Minas, ao longo desses anos, contribuindo tanto para a realização dos sonhos desses jovens, melhorando Minas, melhorando o Brasil. Minas, melhorando o Brasil.